E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark Evolution O vídeo de hoje tá... Monstro, rapaziada, porque hoje eu vou em busca de uma missão pessoal minha aqui Eu quero pegar todas as criaturas boladonas desse jogo aqui Do papaizão ao Godzilla, beleza? Megalodon também, Megalodon tem que entrar nessa parada também, beleza? Então vai botar aquele like, se inscreve no canal, você que não é inscrito, beleza? Marca aquele sininho e ó, ó, aí embaixo na descrição Tá, o meu Instagram, segue o Tubarão lá Quando bater 500 seguidores lá, eu vou fazer o sorteio de gift card, beleza? Vambora galera, vambora pra nossa gameplay aqui, que o Coro vai comer Não vou equipar nada aqui esse monstrão do Lago Nesse Cara, quem cresceu escutando essa história do Monstro do Lago Nesse? Deixa aí nos comentários, quem cresceu? Eu era um, cara, eu era um que acreditava nessa parada aí Mas dizem que é real, cara Dizem A lenda, né? A lenda do Monstro do Lago Nesse Beleza, vamos lá galera, vamos lá Já caímos aqui bonito aqui, ó Beleza, destrói tudo As missões aqui, rapaziada É pegar aquele... Vambora Vambora, é pegar todos, galera Pra pegar todos, então A gente tem que ficar como? Pra lá e pra cá já subimos de nível Vambora Vamos pegar o... Ó, ó, ó Pega esse rebichinho todinho aí Esse rebichinho aqui, ó Esbichinho feio da porra, cara Esbichinho feio Eu esqueci o nome desses peixes aqui, cara Esqueci, ó Beleza, show Caraca, não acaba não, mano Vamos detonar o cardume dele, cara Vamos detonar o cardume dele Que a gente é o Monstro do Lago Nesse Pega aí, ó Pega o Dragão Zorte aí Vambora Ó Boa, tuba Boa Isso aí, isso aí Eu quero pegar aquela parada do caixote diário, cara Eu quero pegar a parada do caixote diário Bichinho tá como? Carne de pescoço, mano Carne de pescoço Só esperando a febre de ouro aqui, hein Agora eu não sei qual é a má vantagem Usar a febre de ouro normal Ou usar o portal dele na febre de ouro, cara Vambora, tuba Vambora Não deu pra quebrar, cara Não deu pra quebrar Mas tá maneiro Peguei logo os tubarões ali, ó Todos eles de uma vez Caraca, passei ela deslizando, cara Ó Ó Que isso Grita Grita Grita, bebê Grita Boa, boa, boa Sobe, tuba Sobe Cabecinha torta dele Caraca, rapidinho Cara, acho que não é vantagem Vim pra febre de ouro aqui não, cara Eu acho que não é vantagem Boa Pega aí o papaizão Show Pega o submarino Vamos ver aqui, galera Vamos descer aqui, ó Ó Senhor Bocarra Uh Moleque Ó Boa Senhor, ó Papaizão Papaizão de novo Dois papaizão Uh Moleque Aí sim Passei direto Toma Eu não vou passar Eu quero pegar os putos na febre de ouro Cadê eles? Ó Ó Ó Pega aí, ó Boa Caraca, malandro Não tenho Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Peguei o godizinho lá já, malandro Hi, hi, hi Aí sim, parceiro Tá faltando Três agora, galera Tá faltando três O nome, rapaziada Não deu pra me ver o nome dele Ó Ó, opa, opa, opa Vamos passar pra cá, tuba Passa pra cá Passa pra cá, cocô Vai comer aqui, ó Opa, opa Ô Peguei o leão, galera Peguei Ah Ah Moleque Peguei o leão E peguei o Cara, eu acho que só tá faltando Não, tá faltando o destruidor de mundos E A mobdic, galera Destruidor de mundos E a mobdic Ih 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 Nem precisa tá na febre de ouro Pra destruir eles, galera Nem precisa Boa, garoto Boa Cara, tá faltando a baleia Ó, ó, ó Destruidor de mundos Hi, hi, hi Só falta a mobdic, malandro Vambora, tuba Vambora Vamo na febre de ouro aqui, cara Beleza Beleza Show, show Pega aí, ó Boa, boa Tuba Ih Caraca, muito rápido, cara Ó Ó, ó Pega aí, ó Boa, garoto Boa Pega ele Destruímos aqui Opa Lago Ness de novo Caraca, malandro Ó, ó, ó Pega ele Moleque Dois, malandro Dois godzillas Toma Cara, tá faltando só a baleia assassina Rapaziada Só a baleia A mobdic Pega Caraca, malandro A mobdic Apesar que a mobdic Ela demora mesmo a aparecer, né, rapaziada Ela demora mesmo a aparecer Beleza Show Vambora aqui, ó Vambora Desce aqui, tuba Desce Cai aqui Ah Pensei que era mobdic, malandro Quebra aí, ó Boa Quebra aqui, ó Boa, garoto Toma o mal Toma o mal Toma o mal demais, cara Vou morrer aqui Aqui, ela aqui Completamos, galera Matamos todos eles A crueldade é nossa Pega ele Uh, uh, uh Aqui, pega o papaizão Outra febre de ouro Vambora destruir todo mundo Pega esse puto Pega esse puto Uh Uh, 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 uh Não peguei, cara Não peguei ele Não peguei Claro que eu peguei Destrói geral, malandro Uh, uh, uh Caraca, cara Destruímos geral, mano Destruímos geral Que isso, malandro Da outra vez Eu botei pra pegar todo mundo Falaram que eu não peguei o Léo Então tá aí, rapaziada Tá aí, ó Matamos geral Que isso, malandro Dá aí Show Show de bola Show de bola Toma, seu puto Pega ele Pega ele Uh 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 Uh, uh, uh Vambora Pega aí, ó Podia passar ali E pegar Ih, já é Já caiu de novo aqui, galera Já caímos aqui, ó Pegando tudo aqui Já pegamos o papaizão aqui, ó Beleza, beleza Outro Godzilla Ha, ha, ha Moleque Matamos três Quem é que Ah, o cardume, galera É o cardume, parceiro Ih Boa, garoto Ih Pega ele Ah, é, seu puto Eu vou te pegar Eu vou te pegar Aqui não, parceiro Tá Ha, ha, ha Boa, rapaziada Caraca Não peguei ele, mano Não peguei eles Beleza, beleza, beleza Vambora Ih, aqui Ele é o, ele é o Oh, destruidor do mundos Ah Uh, uh, uh Ah, moleque Hi, hi, hi Porra, caraca Tá muito top, cara Tá muito top Pega aqui, ó Pega ele Cadê Tem o Cadê, galera Cadê eles Não foge, não Não foge do tubarão, não Rapaziada Não foge, não Vamos pegar aqui, ó Outro Caraca Quatro Quatro Goldzilla, malandro Bate o recorde, malandro Pega ele Cara, tem mais aqui, galera Pega Caraca, malandro Hi, hi, hi Caraca, cara Aí Que topzera, cara Que topzera Peguei aqui Direto aqui, ó Seu bocarra Caraca Toma um monstro, cara Toma um monstro Cara, e fizemos pouco ponto, cara Como é que pode isso? Opa, pegamos o bagulho aqui Nunca vi essa parada ali, mano Deu um planeta Olha lá Que parada doida, cara Hi, 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 hi Beleza A gente tá só invadindo o bagulho pra cá, galera Tá invadindo o bagulho pra cá Vambora Desce aqui Ô, ô Goldzilla aqui, ó Não dá pra pegar ele, né Podia dar pra pegar ele Vamos ver se ele mata a gente, galera Vamos ver se ele mata a gente Não mata, não Ele tem medo da gente Ele tem medo da gente Eu vou pegar ele agora Eu vou pegar ele de novo, galera Eu vou pegar ele de novo Ó Falei que ia pegar ele de novo Vambora, tuba Vambora Uh 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 Cinco malandro Matei cinco Goldzilla, cara Ha, ha Cinco Ah Moleque Eu vi um puto ali, galera Eu vi um tubarão ali Bolado Febre de ouro de novo, cara Ó Ó Que isso Desce aqui, galera Desce aqui, ó Pega todos aqui, ó Vambora, vambora, moleque Cadê, 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 cadê Desci aqui, ó Desci aqui Não vi ninguém aqui, galera Já exterminei geral, né, cara Já exterminei geral do jogo, cara Exterminei geral do jogo mesmo Porque a gente aqui é mal Ah A vida tá indo embora, galera A vida tá indo embora Mas tamo bem aqui na fita aqui, ó Boa Isso aí, garoto Isso aí, ó Esse lance do portal aqui É topzera demais, cara Se tu tiver morrendo Tu vai Ó Ó Papaizão Sei que eu peguei mais Se foi o papaizão Ou se foi o Godzilla, cara Beleza, show Vamos lá Pega tudo aí Beleza, show de bola Pega ele Beleza, garoto Vambora 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 que tá vindo febre de ouro Opa, jóia aqui, ó Jóia é bom Jóia é sempre bom Pega aí as raias aí Boa Quebra aí, garoto Quebra aí A gente tem mais Tem, ó Ó o Godzilla aí, ó Ó o Godzilla aí, ó Vamos pegar ele de novo, rapaziada Vamos pegar ele de novo Caraca, matar cês Pegar a baleia aqui, ó Boa Ser Godzilla, galera Cadê ele? Ser Godzilla Seis Godzillas Seis Godzillas Moleque Seis Godzillas, cara Que isso, malandro Record mundial, malandro Record mundial Quero ver você aí, ó Em meu inscrito Vamos lá Pega aí, ó Vai valer só pros inscritos aqui, ó Eu matei seis Morri aqui Morri aqui Mas matei seis Eu quero ver vocês Se vocês conseguem matar sete Godzillas aí O desafio tá dado, rapaziada O desafio tá dado Topzera demais Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Tamo junto Abração Fui Tchau 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 Tchau